Olá! Olá! Vem comigo! Vem comigo! Não fica... Eu já não posso suportar Nesta minha vida jamais dura Não fica... Estou partindo porque sei Que você já não mais me ama Não fica... O seu filho é o culpado Desta minha desventura Não fica... O meu amor é mais o mesmo É melhor Que eu vá embora Não fica... Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se par... Me deu a chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nossa vida Vamos começar Como está? Uh! Eu já não posso suportar Como está? Minha vida já mais dura Não fica... Estou partindo Estou partindo porque sei Que você já não mais me ama Não fica... Não fica... O seu filho é o culpado Desta minha desventura Não fica... O meu amor é mais o mesmo É melhor que eu vá embora Não fica... Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá... Me deu a chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nossa vida Vamos começar Vamos começar Obrigada Obrigada, ficou lindo realmente Ficou. Ficou ali. Eu sei disso. Alguém já me disse aqui.